E como que é para você aí, ser o único brasileiro atualmente, vamos dizer, um dos cargos mais altos que tem dentro do violino em orquestra, dentro dos líderes da OZESP, dos poucos que são brasileiros? Pois é, isso... O que precisa para a gente ter mais? Olha só, Ricardo, eu vou voltar a falar aquilo que eu falei no início. Isso aconteceu sem querer, porque eu já tinha tudo o que exigia no concurso da OZESP, eu já tinha na mão, eu já tinha estudado. Então, eu tive que reestudar para poder fazer o concurso. E foi assim, eu sabia que era uma vaga muito difícil de eu conseguir, porque eu já sabia que eles estavam ali pelo menos uns 10 anos fazendo concursos aqui, no Brasil e fora do Brasil e vinha... No princípio. Ele vinha algumas pessoas e ficava embora, ficava embora e eles não ficavam com o pessoal, né? Então, e ninguém passava, ninguém passava ou quem passasse não seguia na vaga. Então, sabe, pô, os caras estão exigindo bastante e tal, foi o máximo que pode acontecer, eu não consegui a vaga e segui com a minha vida, né? E aí eu volto a falar, o fato de ter me preparado sempre para as aulas, eu acho que foi fundamental, sabe? Tudo bem, quando eu fui para lá, eu já tinha uma experiência também com o SPAL, eu já tinha tocado alguns dos solos que eu precisava ter tocado lá. Eu fui para lá com 30 anos e aí, sei lá, desde os... Quando entrei na Camerata Focuda, que eu comecei, eu tinha 10 anos de idade, 11 anos. Então, assim, dos 10 aos 30, tocando como SPAL na Camerata, na Experimental, na Orquestra da USP, Orquestra de São Bernardo também, eu fui SPAL há muitos anos lá. Enfim, eu SPALhei algumas vezes a Orquestra Vila Lobos, junto com a Betina não podia. Enfim, eu tive muita experiência com o SPAL, a verdade é essa. Então, isso facilitou, mas o repertório Bach, Mozart, o concerto de Brahms, Capricho de Paganini, que eu tive que tocar, eram coisas que eu tinha que aprontar para as aulas de violina, né? Eu não aprontei, eu não estudei o concerto de Brahms para fazer um concurso. Eu estudei porque eu estava seguindo lá nos meus concertos e preparando para as aulas. Então, facilitou. Então, vamos dizer, assim, que também um fator foi você ter começado bem cedo. Porque hoje em dia não... Hoje até que está tendo bastante gente começando cedo, porque hoje tem bastante professor, né? Antigamente, só quem morava nas grandes cidades que tinha um professor perto. Caso contrário, você tinha que viajar pelo menos 100 quilômetros para encontrar um bom professor, né? E acaba ficando mais difícil, né? O cara chegar e conseguir. E principalmente também porque eu acredito que... Não sei se você sabe melhor isso. Os estrangeiros, eles começam mais cedo. Eu acho que a minha vantagem foi começar cedo, sim. E eu tive o privilégio de conhecer a família Fukuda também muito cedo. Então, eu já comecei a estudar certo ali, correto, na maneira profissional muito cedo. Isso me ajudou bastante. Porque aí você vai... Todos os problemas vão desaparecendo e você vai, aos poucos, criando uma base muito boa. Eu acho que é fundamental você saber exatamente o que você estudar em cada época. Quais são os desafios que você precisa saber passo a passo. Hoje em dia está muito pulado. Essas lacunas, assim, preenchidas, elas estão cada vez maiores, sabe? E isso é um problema. Isso é uma coisa... Essa base que não tem, que falta e que faz muita falta na hora de execução. Faz muita falta na hora de você fazer um concurso, de você ficar nervoso. Eu vejo muito alunos que tocam muito bem e que ficam extremamente nervosos na hora de tocar. E não conseguem executar aquilo que já sabem. Isso é um pecado. É muito duro isso, sabe? É muito duro. Mas a profissão de músico, principalmente de violinistas, é para poucos. Precisa ter muita determinação, muita disciplina, muitos estudos, muitos finais de semana. Praticamente todos os finais de semana ocupados ou com conceitos ou com preparações, com estudos. Enfim, é realmente muito difícil, muito árduo. É.